No Amaro Branco No Amaro Branco eu me criei Nessa vida tudo eu passei Nessa vida eu me criei Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra Eu passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra O Amaro Branco Eu nasci no Amaro Branco, eu me criei No Amaro Branco eu nasci, no Amaro Branco eu me criei Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra Eu passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palavra Nessa vida tudo eu passei Nessa vida eu me criei Nessa vida tudo eu passei Nessa vida eu enviei Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palatão Eu passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palatão Passei fome, passei frio, eu catei papelão Só não tem palatão Amaro Branco! Amaro Branco Amaro Branco